A Câmara Municipal de Itapevi tem o prazer de acolher a todos. Para darmos início à sessão solene de comemoração do 55º aniversário de emancipação político-administrativa de Itapevi, convidamos o presidente do Legislativo Municipal, sua excelência, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, para presidir a solenidade. Vamos recebê-lo com carinho. Da mesma forma, convidamos o primeiro secretário desta Casa de Leis, vereador doutor Júlio César Portela, para que tome assento à mesa. E neste momento, é com satisfação que convidamos a compor à mesa o prefeito de Itapevi, sua excelência, Jacinta Adeu da Silva. De igual modo, convidamos o vice-prefeito, Fláudio Azevedo Limas, a também tomar assento à mesa. Convidamos a formar à mesa, diretora desta sessão solene, os deputados, João Caramês e Regina Gonçalves. Temos a honra de convidar PM Coronel Cláudia Virgília Raposo de Farias, para que faça parte da mesa também. Com igual distinção e carinho, convidamos a doutora Ruth Banroser, ex-prefeita de Itapevi, a compor à mesa. Convidamos o nobre emancipador, Raul Leonardo, a também compor à mesa conosco. E vamos recebê-lo com muito carinho. Ele que representa todos os emancipadores que deram início à história da nossa cidade. Queremos registrar também a presença dos demais vereadores que acompanham esta Casa de Leis, convidando-a a tomarem assento. Vou ler o nome de todos, por favor. vereador Adriano Camargo Antônio, Gordo Cardoso, Aquidênis Mohamad Corani, Alexandre Rodrigues, Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi, Antônio Carlos de Paulo, Tony da Gente, Camila Godói da Silva, Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, vereador Tico, Cláudio Dutra Barros, Eduardo Sanches Casagrande, o Cazão, Erundina Ferreira Godói, vereadora Tininha, vereadora Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, vereador Chambinho, José Lemes Jorge, Jorge da Farmácia, Luciano de Oliveira Farias, vereador Bolor, e Roberto Borges de Miranda, vereador Roberto Dugás. Queremos registrar a presença das seguintes autoridades e convidamos a também tomar assento aqui à frente e se porventura alguma autoridade for omitida, por favor, se identifique na recepção instalada lá no hall de entrada. Secretário de Governo, Israel Marques, Walter Rassegawa, secretário de Desenvolvimento Urbano, César Rodrigues Pimentel, secretário de Educação e Cultura, Kleber Ferreira Maruxo, secretário de Segurança, Fábio dos Santos Amaral, secretário de Finanças, Argemiro Tadeu Laje Xavier, secretário de Obras, José Américo Pereira Leite, secretário de Planejamento, secretário de Esporte e Lazer, Joaquim Henrique Simoni, secretário de Administração, Fábio José de Andrade, secretário de Negócios Internos e Jurídicos, Dr. Vicente Martins Bandeira, secretária de Higiene e Saúde, Laila Furtado, secretária de Emprego e Desenvolvimento Social, Sandra Mendes, secretário de Governo, acho que já anunciei, Israel Rodrigues Marques, Solange Santiago, secretária de Assistência Social, agora o diretor do Demutran, Cícero Aparecido, o Juninho, diretor do SAMU, Roberto Camal, superintendente da Itapevi Previdência, Eduardo Santos, comandante da Guarda Municipal de Itapevi, Elcio Ferreira, coordenador de imprensa da Prefeitura, Francisco Eleutério de Abreu, secretário de Habitação, Evangelista Azevedo Lima, secretário do Meio Ambiente, por favor, as autoridades, se alguém faltou, por favor, é só comunicar a assessoria do cerimonial. Também registrando a presença, Marco Antônio Moreno, presidente da OAB de Itapevi, e convidando para tomar assento aqui com a gente, Hermógenes José Santana, presidente do Consegue, doutor, por favor, Cláudio Fernandes Bezerra, presidente do Cinde Servita, doutor Ivair Graça, delegado titular de Itapevi, presidente do Rotary, Jefferson Calucci, o doutor Ricardo Mendes Abau, que nesse momento representa a cita, Orlando Amorim, presidente da ONG Montserrat, Rafael Alain de Moraes, representando Joaquim Mendes de Moraes, Victor Bustamante, vice-presidente do Núcleo Betânia, pastor Durval, presidente do Conselho de Pastores, de Itapevi, Cleiber Mota Santos, gerente do Banco do Brasil, agência Itapevi, muito carinho, convidar, ex-prefeito, ex-prefeito Itapevi, doutor Osmar de Souza, ex-prefeito Sérgio Montenheiro, presidente da comunidade Coupin, ex-vereador Igor Soares, vice-presidente estadual do PTN, ex-presidente dessa Câmara Municipal, o vereador Teco, Marcos Ferreira Godói, por favor, ex-prefeito Lázaro Toledo de Queiroz, queremos anunciar e também convidar a participar da mesa, a assessoria vai providenciar o lugar, o juiz de direito, o doutor Rodrigo Aparecido Bueno de Godói, anunciar também a presença e convidar a participar do lugar de honra, o capitão Toledo, que é o comandante da PM de Itapevi. Se alguém foi omitido, por favor, avisa a assessoria do cerimonial. E, neste momento, solicitamos a que todos, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, na sequência, o hino de Itapevi, que foi composto pelo saudoso João Domingues, e que serão ambos executados pela banda da Guarda Municipal de Itapevi, a qual desejar agradecemos a presença que tanto abrilhanta esta sessão solene. O Hino Nacional 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 Consideração, deputado Enio Tato, primeiro secretário. Requerimento número 2726, de 2013. Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso 8º, da 14ª Consolidação do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Itapevi pelo aniversário do município, a ser comemorado no dia 18 de fevereiro. Requeiro ainda que desta manifestação, desse ciência ao senhor prefeito Jaci Tadeu da Silva e ao senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Rogério de Almeida. Justificativa, cumprimentamos o povo acolhedor do município de Itapevi e suas dignas autoridades por mais um aniversário deste município, formulando, através da presente propositura, as congratulações desse poder. Sala das Sessões, Heroíma Soares Tavares. Carta de reconhecimento. A Câmara Municipal de Itapevi vem a público registrar o conhecimento desta entidade, ao excelente trabalho realizado nos últimos anos pelo vereador Paulo Rogério de Almeida, em prol dos colaboradores da Câmara do município de Itapevi. Vereador por três legislaturas e atual presidente da Câmara Municipal de Itapevi, o vereador Paulo Rogério de Almeida encorajou, com dedicação e bravura, as diversas lutas para os colaboradores desta Igreja Casa de Leis e obteve importantíssimas conquistas nesse período, a exemplo da correção dos vencimentos pecuniários dos colaboradores. O vereador e também presidente trabalhou junto com a mesa diretora, composta pelo vereador Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, vice-presidente, Júlio César Portela, primeiro secretário, Antônio Carlos de Paula, segundo secretário, Camila Godói da Silva, terceira secretária, e aos nobres colegas vereadores, sendo eles, sem esquecer jamais do saudoso Roberto Val Luiz Mendes da Silva, para que esta antiga reivindicação fosse atendida. Graças à atuação do presidente desta Casa, depois de anos de espera, os colaboradores da Câmara Municipal de Itapevi conquistaram, em dezembro de 2013, uma política de recomposição salarial que começou a ser implantada neste mesmo ano. Somente com uma liderança forte poderia ter conduzido com sucesso essa difícil luta, relembrando que foi preciso muito empenho por parte do doutor Paulo Rogério de Almeida para reverter as perdas dos anos anteriores. Não faltam evidências de que, sob a direção de Paulo Rogério de Almeida, a Câmara Municipal de Itapevi se organizou e se fortaleceu ainda mais. Asegurou conquistas históricas para os colaboradores. É motivo de orgulho para os colabores, de movimentos efetivos e comissionados, ter trabalhado nestes últimos anos com o vereador Paulo Rogério. Uma grande liderança que, certamente, ainda fará muito pelos servidores da Câmara Municipal de Itapevi. Itapevi, 18 de fevereiro de 2014, Anulino Pedro Batista Neto, chefe de gabinete da presidência, e Marcos Jorge Bataglia, analista legislativo 1 em gestão pública. Solicito que o vereador de Carapuíba, Elias Cassundé, venha sentar conosco aqui também. Convido também a esposa do nosso saudoso, irmão, amigo, Robert Val Luiz Mendes da Silva Val. Célia, por favor, venha sentar conosco aqui também. Eu a vi por aí, a Célia. Convidar também o padre Fábio, padre Daniel, padre Eli, que eu acabei de chegar, por favor. peço à equipe que vai se organizando aí, peço à equipe e à administração aí, vai acomodando aqui, o espaço está pequeno, mas o coração é grande. Solicito ao senhor vereador, Alexandre Rodrigues, que faça a homenagem da Câmara, em nome dos senhores e senhoras vereadores. Bom dia. Coube a mim a responsabilidade de falar em nome dos nobres vereadores dessa Casa de Lei. Pelo que desejar, agradeço primeiramente a Deus por tudo que ele tem feito em minha vida. Agradeço a você também, meu amigo, nobre vereador, professor Paulinho e presidente dessa Casa. É com muita honra que venho a esta tribuna para falar em nome dos meus colegas nessa grande festa, que é a comemoração do aniversário de 55 anos da emancipação política e administrativa da nossa querida cidade de Itapevi. Quero cumprimentar aqui todas as autoridades presentes. Não vou citar os nomes, são tantas e como a cerimônia ainda tem muito a rolar, então, ficam todas aqui já cumprimentadas. Permitam-me trazer algumas informações históricas para demonstrar a importância da nossa cidade, que é uma página gloriosa da história do Brasil. As informações, elas foram tiradas do site da Prefeitura. Apesar de ser um município jovem, 55 anos apenas, a história de Itapevi vem desde os tempos do Brasil colonial. O próprio nome diz tudo. Itapevi vem do Tupi-Guarani e significa pedra chata e lisa. O povoado começou a sua formação por volta de 1850, com a chegada da primeira família, a família Abreu. Em 1875, o imperador Dom Pedro II inaugurou a estação de Cotia, hoje, a nossa estação de Itapevi. Já no início do século XX, os Abreus já faziam vizinhança com outras famílias tradicionais, como os Roncaglis, os Michelotti, os Chiamilera, os Belli, os Chalupe, os Correias e os Nunes. E foi justamente da família Nunes que saiu o empreendedor político Joaquim Nunes Filho, conhecido por Inhoquim, cujos esforços resultaram na elevação do bairro a distrito de Cotia em 12 de outubro de 1920. Apesar disso, a referência da cidade ainda continuava sob o nome da estação de Cotia, tirando a possibilidade de identificação do próprio local. em 1940, chegava em Itapevi o empresário Carlos de Castro, que adquiriu de Joaquim Nunes uma vasta gleba de terra, dando origem ao loteamento do Parque Suburbano e ao Jardim Bela Vista. Foi a partir daí que acelerou o desenvolvimento de Itapevi. Itapevi começou a ganhar identidade a partir de 1945, quando Carlos de Castro conseguiu com o então ministro Cardoso João Alberto, que a estação de Cotia tivesse seu nome alterado para a estação de Itapevi, com grande festa da população. Esse grande movimento foi ganhando força e o espírito emancipacionista envolveu praticamente toda a nossa população, que passou a se empenhar em prol da emancipação de Itapevi. Quero render a homenagem desta Casa de Leis aos idealizadores da emancipação política e administrativa de Itapevi. Homens como o próprio Carlos de Castro, Américo Cristianini, Cesário de Abreu, Bonifácio de Abreu, Rubens Caramês, Raul Leonardo, que nos honra com a sua presença aqui. Bem-vindo Moreira Nery, José dos Santos Novaes e tantos outros. E se no plenário tiver alguém que faz parte desse represente, esses outros emancipadores, que fiquem de pé e eu peço a todos uma salva de palmas para todos os nossos emancipadores. Obrigado. E foi assim que o plebiscito realizado em 1958, cerca de 900 pessoas optaram pela emancipação, contra apenas 30 que não desejavam a autonomia. Naquele mesmo ano, foi formalizada a lei que criava o município de Itapevi, que foi instalado oficialmente só no ano seguinte, em 18 de fevereiro de 1959. O nosso primeiro prefeito foi Rubens Caramês. E o primeiro presidente da Câmara foi o vereador Pedro de Oliveira e Silva. Senhor prefeito, senhor presidente, nobres colegas vereadores, autoridades aqui presentes, público presente, deixo aqui uma mensagem de esperança e agradecimento a toda a gente que trabalha para que seus filhos possam sonhar com um futuro melhor. E quando olho no nosso lema escrito em nosso brasão labor em ete progresso, isto é, trabalho e progresso, o meu coração se enche de orgulho, pois o povo que valoriza o trabalho é povo que vive feliz, porque garante o progresso da sua cidade. Isso significa, isso fica bem evidente no crescimento da nossa cidade. Hoje, a terceira economia mais forte da região. Parabenizo a todos que contribuíram para que Itapevi se tornasse essa grande cidade que tanto nos orgulha. A todos mesmo, homens e mulheres, jovens e adultos, a todos. O povo de Itapevi está demonstrando que sabe levar adiante o sonho daqueles que idealizaram essa cidade, os nossos emancipadores. Um sonho que se tornou realidade há 55 anos, justamente em dia 18 de fevereiro de 1959. Por fim, quero fazer um agradecimento por tudo quanto essa cidade fez por mim e pela minha família e ao meu amado pai, o Tonhão do Suburbano. Tenho a certeza de que meu coração se enche de emoção ao ver tanta gente confiando em nosso trabalho e com o sentimento, vem a responsabilidade cada vez maior de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para diminuir as distâncias sociais que ainda existem em nossa cidade. coloco meu mandato à disposição para trabalhar ainda mais pela nossa cidade. A todos os itapevienses de ontem, de hoje, deixo essa homenagem, lembrando que muitas coisas já fizemos pela nossa cidade. Com a nossa união, ainda outras vitórias mais serão alcançadas. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado. Nós agradecemos o professor Alexandre pelas suas palavras em nome da Câmara Municipal. Peço desculpa a todos. Nós não estamos aí com o plenário lotado. Aqui atrás também peço desculpas às autoridades, aos representantes pelo pouco espaço que temos. É com muita satisfação que, nesse momento, eu convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Jacinta de Silva, que faça o uso da palavra. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o professor Paulinho, presidente da Câmara do Esporte Itapevi, assim como também seus colegas da Câmara, que têm feito, nesse ano que passou, 2013 e esse 2014, um excelente trabalho. E aqui, representando o Executivo, quero registrar isso. nós não conseguiríamos avançar na cidade como nós avançamos se não fossem aprovadas leis aqui nessa casa que favorecessem, ajudassem e acelerassem o crescimento de Itapevi. E, principalmente, o reconhecimento do trabalho do funcionário público de Itapevi. Então, quero aqui, de cara, já agradecer. Então, quero nominar o pastor Portela, o vereador Tico, o vereador Aquidênis, o vereador Alexandre, o Gordo, meu querido Gordo, a Camila, Tininha, a Inácia, o Jorge, Bruxão, o Tony, Chambinho. Quero aqui também cumprimentar, em nome do Fláudio, vice-prefeito, a todo o Executivo que aqui está representado. Muito obrigado aos meus colaboradores por estarem aqui em massa, todos que estiveram aqui. Quero cumprimentar a Regina Gonçalves, deputada estadual do PV. Cumprimentar o João Caramês, deputado do PSDB estadual e filho da cidade. Cumprimentar o Oswaldo Virgílio, deputado estadual do PSDB. Quero cumprimentar também o senhor Raul Leonardo, o emancipador e exemplo para nós, todos os anos, renova o nosso coração para mais um ano de luta e mostrar a Itapevi por que viemos. Quero também cumprimentar o doutor Rodrigo Odói, é uma honra, um prazer sempre estar com o senhor presente. Quero aqui cumprimentar a Coronel Cláudia, um prazer, uma honra estar aqui. Quero cumprimentar a ex-prefeita, doutora Ruth, no qual tive o prazer de ser seu vice por dois mandatos, sou seu amigo e é uma honra estar aqui. Quero cumprimentar o doutor Osmar, ex-prefeito, Sérgio Montanheiro, o ex-prefeito aqui, os ex-vereadores que aqui estão, cumprimentar o padre Eli, o padre Fábio, o padre Daniel, enfim, estou aqui hoje como estando prefeito, podendo falar em nome do executivo, mas eu quero falar como cidadão de Itapevi. Para quem foi nascido e criado nessa cidade, nós temos que reconhecer que os que passaram e o que fizeram por essa cidade. Os desafios eram outros, as dificuldades eram outras, as realidades eram outras e cada qual fez e contribuiu o que pôde e o que era possível. Hoje nós temos novos desafios, nós temos grandes desafios pela frente. Às vezes o que me incomoda como cidadão é que devido à evolução tecnológica no século XXI, às vezes o ser humano evoluiu. É isso que a gente vê no dia a dia. Então, como cidadão, eu desejo que tenha muito sucesso o Legislativo, o Executivo, não pelo mérito próprio, para o mérito da cidade de Itapevi, para o mérito daqueles que têm dificuldade em sobreviver no seu dia a dia, na sua moradia, para poder trabalhar, para poder sustentar a sua família. É em prol deles que nós estamos aqui. Nós não podemos perder o foco do que servem os servidores públicos, eles servem ao povo, eles servem à população e é para isso que nós estamos aqui. Então, eu rogo que o grande arquiteto do universo ilumine e guarde a Casa de Leis da Itapevi, o Executivo, para que a gente alcance em pouco tempo o resultado que vai, sem sombra de dúvida, atender ao ser humano aqueles mais necessitados. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Hoje, nessa manhã, nós temos os três poderes do município representados. O Executivo, na pessoa do nosso prefeito, Jaci Tadeu, o Poder Legislativo em nome dos vereadores que estamos aqui e agradecemos a presença em nome do Poder Judiciário, do excelentíssimo doutor Rodrigo Aparecido Banho de Godói, juiz de direito da comarca do município Itapevi, no qual, doutor, o senhor tem o uso da palavra. Bom, bom dia a todos. Aqui, doutor. Doutor, agora aqui. Bom dia a todos. Bom dia às autoridades aqui presentes, em especial ao nosso anfitrião, professor Paulinho. Meu agradecimento. Sempre sou muito bem recebido aqui nessa Casa de Leis. Bom, eu acredito que hoje o momento seja de reconhecimento, reconhecimento a todos aqueles que contribuíram para que Itapevi chegasse ao estágio em que se encontra hoje, aqueles que exerceram a vereança, os ex-prefeitos, atual prefeito, todos têm sua parcela de contribuição, em especial aqueles que foram responsáveis pela emancipação do município, hoje aqui representados pelo senhor Raul. Então, acredito que a oportunidade seja de reconhecer o mérito dessas pessoas, seja de prestar uma homenagem àqueles que contribuíram para que Itapevi chegasse no estágio em que hoje se encontra. Eu acredito que a força desse município esteja no seu povo, um povo trabalhador, forte, acolhedor e hospitaleiro. Posso dizer hoje, após cinco anos nessa cidade, que me sinto em casa, me sinto parte desse povo e tenho um imenso orgulho de dizer que fui, que sou juiz aqui em Itapevi. Para mim, é um motivo de grande orgulho, me sinto em casa aqui, gosto muito do município e, bom, são essas palavras que quero deixar aqui hoje consignado, agradecendo mais uma vez a grande acolhida nessa casa. Muito obrigado, bom dia a todos. Não poderíamos deixar de ouvir também algumas palavras dos representantes que nos representam no Estado de São Paulo. Temos hoje aqui a grata satisfação de ter um filho da cidade, deputado que foi vereador, não foi vereador, desculpa, ele foi vice-prefeito, foi prefeito e hoje deputado estadual João Carlos Caramês, como também a nossa deputada, líder do Partido Verde na Assembleia, deputada Regina Gonçalves e o nosso amigo aqui, vizinho, que até ontem era vereador, digo ontem, que ele já está há mais de um ano lá na Assembleia. Oswaldo Virgílio, muito obrigado pela presença. Tem a palavra o nosso deputado do município, João Carlos Caramês. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, cumprimentar o prefeito da nossa cidade, Jaci Tadeu, o vice-prefeito Fláudio Limas, o nosso sempre amigo e que encanta e que brilha essa sessão todos os anos, o nosso emancipador Raul Leonardo, a minha colega, a deputada estadual Regina Gonçalves, que tem prestado uma grande contribuição para a nossa cidade, como também o meu colega Oswaldo Virgílio, deputado estadual. doutor Rodrigo de Godói, nosso juiz e quero aqui endossar as palavras do professor Paulinho. Sou testemunha da grandeza desse nosso judiciário e a maneira como eles se preocupam com a nossa cidade. Em todos os momentos, todos os eventos, nós temos aqui o representante do judiciário, mostrando que o nosso judiciário quer e luta para que esteja cada vez mais próximo da nossa população. Então, é um prazer recebê-lo, viu, doutor Rodrigo? Cumprimentar aqui a aniversariante de hoje, a ex-prefeita Ruth Barrose, que deseja muitas felicidades, muita saúde. Depois que deixou a prefeitura, ficou mais bonita, ficou mais nova. O ex-prefeito Osmar de Souza, o ex-prefeito Sérgio Montanheiro, delegado de polícia doutor Ivair Martim Graça, o capitão Rogério Lemos de Toledo, do representante aqui, a terceira companhia de Itapevi. A letra está ficando menor, então vou ter que usar o óculos, desculpa. Comandante do Vesco Batalhão de Polícia Militar, metropolitano, sediado em Barueri, tenente coronado de polícia, Cláudia Virgílio Raposo de Farias, os nossos paróquios, padres, padre Fábio, paróquio da Igreja São João do Estadeu, padre Daniel, também da Igreja São João do Estadeu, padre Eli, o paróquio da nossa senhora, paróquia Nossa Senhora Aparecia Amador Bueno, os vereadores Isaque Dênis Corani, Alexandre Rodrigues, André Chocavanha, o Bruxão, Antônio Carlos de Paulo, o Tony, professora Camila, o Claudio André Lopes, o Tico, Cláudio Dutra, Erundina Ferreira Godói, a Tininha, a Inácia Maria dos Santos, o Xambinho, o Ivonildo Andrade, José Aleme Jorge, o Jorge da Farmácia, o Júlio Portelo, o Pastor Júlio, Roberto Borges de Miranda, o Roberto Gás, e o Gordo do Cardoso, Antriano Camargo Antônio. Vou cumprimentar aqui por último, e fiz questão já por último, para render todas as minhas homenagens, àquele que foi, sem sombra de dúvida, um vereador atuante, um vereador preocupado com o social da nossa cidade, não medindo esforço para atender a população. Eu sou testemunho de todo esse trabalho. Não é porque ele se foi, não, mas é reconhecido por todos. Então, eu quero aqui cumprimentar a Célia, a esposa do saudoso vereador Val, cadê a Célia? Ela foi chamada. Cumprimentar aqui a banda municipal, secretários municipais, presidente de entidades, imprensa, meus amigos e minhas amigas. Eu fiz aqui um discurso, preparei um discurso para essa manhã, mas eu fui recomendado pelo cerimonial que eu não podia falar mais do que 45 minutos. Então, como não tem 45 minutos, eu vou fazer questão de ler esse discurso, que eu preparei com muito carinho, viu, prefeito? Com o povo itapeviense, saúdo a nossa cidade nesse aniversário de emancipação. Vamos sim, vamos aplaudir Itapevi, mas com a certeza de que esse gesto irá despertar a necessidade de um trabalho conjunto de todos os representantes da população. Nesta celebração, da mesma forma que se comemora o desenvolvimento do município, há uma salutar preocupação com o passar de cinco décadas e a construção de que o nosso povo ainda necessita de uma melhor condição de vida. embora Itapevi complete 55 anos, o município ainda é uma criança que recebeu o melhor de uns e os desprezo em gratidão de outros. Lamentar não vai adiantar, pois o que o povo precisa é de atenção, respeito e trabalho e muito trabalho. É fato que avanços aconteceram graças a lutas de muitas pessoas que aqui passaram. Emancipadores, prefeitos, vereadores, e integrantes da sociedade que de alguma forma marcaram Itapevi e cada um contribuiu da sua maneira. Relembrá-los será sempre uma grande satisfação, pois entre eles está o meu saudoso pai, Rubens Caramês, que foi um dos emancipadores e o primeiro prefeito da nossa cidade. Como o senhor La Rua Leonardo e seus companheiros que lutaram por ideal de liberdade e que possibilitou a emancipação do nosso município há 55 anos atrás. Mas o saudosismo não pode encobrir a realidade. Há lá fora um povo lutador que precisa de atenção e da união de todos em prol da melhoria da qualidade de vida da comunidade. Urge fortalecer essa luta da população e atender as necessidades dos pais itapevienses que buscam creches, escolas para os seus filhos apesar dos avanços que nós estamos presenciando. Dos doentes que esperam atendimento médico de qualidade, dos jovens que procuram oportunidade de qualificação profissional e opções de cultura e lazer, das famílias que lutam para realizar o sonho da casa própria, enfim, de todos que cobram legitimamente de nós representantes do poder público municipal, estadual e federal o atendimento de seus pleitos. Eu sou um filho de Itapevi que cresceu e aprendeu com este povo lutador que trabalha que trabalhar é mais do que sonhar, é colocar em prática os ideais e unir os esforços para melhorar a vida da população. A vida ensina e a lição que fica é que todos devemos unir esforços, esquecer bandeiras partidárias e fazer exclusivamente o que deve ser feito ou melhor pelo povo de Itapevi. Afinal, não são palavras que constroem a história, mas são ações que a edificam. Eu sou mais um soldado desta comunidade, um itapeviense que sonhou um dia em ver nascer saudáveis crianças em nossa cidade e fez isso se tornar realidade ao conquistar um hospital para atender a Itapevi e a região. Sou um itapeviense que, como muitos, trabalha para ver nosso povo em melhor condição de vida e buscar parcerias para tornar realidade o sonho da comunidade. O povo que me tornou prefeito e o representante de Itapevi na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é responsável pela experiência que carrego em minha vida pública. Sei que foi uma escolha de Deus, pois nada acontece por acaso. E não é por acaso que estou aqui como representante deste povo, trabalhador, lutando por parcerias para atender os pedidos da população e conquistar obras e investimentos para a cidade, cumprindo minha obrigação como filho de Itapevi e deputado estadual pelo município. Ando pelas ruas da nossa cidade e com muita alegria encontro famílias que contribuíram em nossa luta quando fui prefeito do município. Muitos itapevienses participaram ativamente da minha administração e juntos conquistamos água encarnada, asfalto, educação de qualidade, abertura de condições para a instalação de empresas e geração de empregos e o início da construção de um atendimento de saúde e de qualidade nos bairros. Também como deputado estadual, tivemos importantes conquistas que foram possíveis graças ao apoio dos nossos governadores, do saudoso Mário Covas que nos atendeu concluindo a obra do Hospital de Itapevi e criando o Banco do Povo e o Pate. José Serra que construiu o novo acesso ao município pela rodovia Castelo Branco, obra que garantiu um avanço impressionante no número de empresas que procuram se instalar na nossa cidade e também trouxe o AMI Ambulatório Médico de Especialidade e abriu as portas para a instalação da escola técnica profissionalizante que brevemente teremos aqui em nossa cidade. Isso será possível porque o nosso atual governador Geraldo Alckmin, outro aliado de Itapevi, tem grande interesse em trazer para a juventura da cidade a tão sonhada escola técnica e tech. Foi com Alckmin também que conseguimos dar andamento às obras do corredor metropolitano que sofreram atrasos, motivos de não cumprimento de contrato por parte da empresa contratada mas que teve com muita luta os trabalhos retomados e com uma cobrança árdua junto à secretaria para que realmente a obra saia e mude a qualidade de vida daquele povo principalmente do bairro doutor Cardoso. Para encerrar faço as minhas palavras e dono do tramo eu sempre achei que a experiência é uma faca de dois gumes você evolui a partir dela mas algumas vezes ela te fere somente uma coisa é certa você sempre aprende com ela e isso é o que realmente importa. Itapevi nos ensina a história que a história faz parte da vida mas é a vida que constrói a história. parabéns Itapevi um grande abraço a todos e que Deus ilumine hoje e sempre nosso povo lutador contem sempre comigo prefeito vereadores e principalmente a nossa comunidade um beijo no coração de cada um de vocês muito obrigado também gostaríamos de ouvir o nosso como eu disse uma vez vereador sempre vereador e hoje deputado estadual Oswaldo Virgílio deputado o senhor tem a tribuna a sua disposição muito bom dia a todos a todas presente para nós é uma alegria o meu orgulho estar aqui nessa cidade maravilhosa Itapevi comemorando o seu 55º aniversário cumprimentar o prefeito Jaci grande companheiro uma pessoa que tem trabalhado muito pela cidade cumprimentar o meu amigo Paulinho presidente que muito bem está conduzindo essa casa Paulinho parabéns parabéns por essa sessão solene de hoje cumprimentar também o Fláudio nosso vice prefeito doutora Ruth eu não estava nem conhecendo a Ruth ela está mais bem menininha aniversariante do dia hoje parabéns pelo seu aniversário que Deus te abençoe continue sempre jovem elegante como você é e uma pessoa que contribuiu muito com a nossa cidade eu quero cumprimentar também a Cláudia já saiu a Cláudia acabou de sair a Cláudia a Virgílio que é a nossa companheira não é minha parente mas é a nossa companheira cumprimentar então o lugar dela Toledo o capitão Toledo que faz um belo trabalho aqui na polícia militar cidade onde eu também atuei como soldado da polícia militar viu Toledo trabalhei muitos anos aqui nessa cidade e eu conheço muito bem a história quero comentar o seu Raul parabéns viu Raul grande guerreiro pessoa que contribuiu e contribui com essa cidade maravilhosa para o desenvolvimento dela doutor Rodrigo grande juiz dessa cidade parabéns doutor pelo seu trabalho continue sempre assim religiosos que aqui estão presentes em nome do vereador Alexandre que falou em nome dos vereadores eu quero cumprimentar todos os vereadores queridos vereadores em nome da Tininha cumprimentar as vereadoras aqui presentes as vereadoras guerreiras que lutam ex-prefeitos que aqui estão guarda municipal polícia civil entidades enfim todos vocês bom gente é sempre bom quando a gente participa do aniversário de uma cidade como hoje já vamos participar também de Emburgo Açu Cajamar amanhã Osasco tudo juntinho quase a mesma idade a gente fica feliz de saber que nos anos 80 as pessoas tinham vergonha de falar que morava em Itapevi meu caro Jaci eu muito bem me lembro que eu era policial aqui e as pessoas às vezes falavam que tinham vergonha de chegar e falavam mora em Itapevi tinham vergonha de colocar a placa do carro em Itapevi hoje não hoje Itapevi uma cidade pujante uma cidade que está em desenvolvimento grandes empresas não é Teco nós estava conversando ali com o Teco e o Teco falando são muitas empresas vindo para Itapevi e nós ficamos felizes um centro comercial muito lindo é assim que tem que ser Corredor Oeste já iniciando aqui na cidade de Itapevi que vai ficar mais fácil para vocês poderem chegar até São Paulo João Caramês tem sempre dito na Assembleia Legislativa né João que é a vinda também do metrô porque não o metrô superfície o metrô subterrâneo que nós precisamos realmente expandir que as cidades estão crescendo desenvolvimento quantos e quantos prédios construídos no estado de São Paulo principalmente nas cidades da região metropolitana como Itapevi Jandira Osasco Osasco hoje já não tem mais terreno meus caros vereadores não tem mais terreno para construir hoje casa terra então tudo é prédio e nós precisamos preparar sim Itapevi Jandira Cotia Osasco preparar para o ano de 2011 por 55 temos que preparar Itapevi para os seus 65 anos daqui 10 anos para que nossa juventude possa ter escola de primeira para que nosso povo possa ter saúde de primeira para que nosso povo possa ter os ambulatórios para fazer os seus exames para que possa detectar a doença antecipada para não morrerem principalmente as mulheres com câncer de mama que já pode a partir de hoje o governador do estado de São Paulo já tem muito bendice as mulheres acima de 50 anos já pode fazer os exames de mama já sem precisar de encaminhamentos médicos então é muito bom nós temos como deputada estadual Regina grande guerreira mulher que eu tenho um carinho muito grande na Assembleia Legislativa viu Jacir era muito bem defende Itapevi como o João Caramês defende muito e trazendo recursos eu vi lá que o João colocou no orçamento do estado de São Paulo quase 15 milhões para que seja distribuído que o orçamento seja realmente aplicado aqui no Itapevi como a Regina também colocou eu também coloquei recursos já mandei emendas para cá agora há pouco fui cobrado pelos vereadores do PSD e também o Teco para me enviar pelo menos uma ambulância para cá tem várias ambulâncias mas nós vamos enviar também mais uma ambulância através de emendas dos nossos vereadores e os demais companheiros então para mim é uma alegria muito grande eu fico muito feliz Itapevi hoje é uma cidade que dá orgulho de se morar é uma cidade que tem hoje grandes residenciais é uma cidade que realmente merece o nosso aplauso parabéns Itapevi 55 anos mas de luta e de crescimento eu fico muito feliz de ser vizinho de vocês e de estar atuando e de ter trabalhado aqui nos anos 80 como policial militar graças a Deus hoje aonde eu passava com as viaturas que não entrava hoje passa até caminhão parabéns a todos vocês Itapevi e vocês que comunidade muito obrigado a todos que Deus abençoe a cada um do fundo do meu coração também gostaríamos de ouvir a voz da mulher na Assembleia nossa deputada Regina Gonçalves por favor a palavra é sua deputada bom dia a todos e a todas eu quero iniciar cumprimentando o nosso prefeito meu amigo Jaci Tadeu e através da pessoa dele eu cumprimento todos os secretários municipais aqui presente quero cumprimentar o nosso vice-prefeito meu amigo Fláudio quero cumprimentar o poder legislativo na pessoa do nosso vereador vereador do meu partido Paulinho que está fazendo um brilhante trabalho na pessoa dele eu cumprimento todos os vereadores e causa não seria diferente eu quero cumprimentar em especial o vereador Inácia que passando os cumprimentos para as vereadoras mulheres que eu sei o quanto que é difícil nós termos ainda um percentual muito pequeno de representação feminina seja no poder executivo no legislativo e o quanto que é importante e equilibrado o papel da mulher no exercício político quero cumprimentar o a minha amiga pessoal a ex-prefeita doutora Ruth na pessoa dela eu cumprimento todos os aqui presentes quero cumprimentar o deputado da cidade meu colega de assembleia João Caramês que estou tendo a oportunidade de estarmos juntos lá e cada um da sua maneira na verdade defende seus os interesses da sua cidade da sua região e quero cumprimentar também o deputado Oswaldo Virgílio que também tem feito um trabalho extremamente importante quero cumprimentar o delegado titular do Tapevi doutor Ivair extremamente importante a junção de todos os segmentos da sociedade para que a gente possa construir uma cidade na cultura da paz na cultura de buscar o equilíbrio entre as forças e ficar caracterizado cada vez mais que a política moderna ela exige de todos nós as parcerias devidas para que a gente possa trazer os resultados para a população que ali está inserida quero cumprimentar em especial o senhor Raul Leonardo que é o emancipador aqui da cidade e que representa na verdade a semente de Tapevi representa aqueles que já foram e representa o porquê que todos nós estamos aqui hoje festejando 55 anos dessa cidade quero cumprimentar o poder judiciário na pessoa do juiz doutor Rodrigo que muito me orgulha das vezes que eu sempre estive aqui o senhor sempre está presente e eu estava comentando com o prefeito Jaci que isso é uma raridade não é toda cidade que tem o privilégio de ter o poder judiciário participando ativamente da vida da sociedade da cidade isso é importante para o poder judiciário e é importante também para a sociedade de Tapevi meus parabéns quero ser rápida e dizer o seguinte é a história de uma cidade ela é feita sem dúvida pela sua sociedade por homens e mulheres mas em algum momento esse livro alguém começou essa história e a gente tem que aprender a primeiro conhecer o passado reconhecer o passado respeitar o presente para a gente poder construir o futuro então essa história de Tapevi ela nasce com a vontade de muitos emancipadores que julgaram que não poderiam continuar sendo um bairro adjacente de Cotia e ter a sua emancipação para poder trazer melhorias para a população que aqui residia então eu quero assim colocar hoje o nosso reconhecimento por essa história mas é uma história que nunca acaba sabe por quê? porque cada fase da vida dessa cidade cada capítulo dessa história sempre terá protagonistas querendo colocar o melhor de si e eu tenho me sinto muito feliz feliz de ser cidadã dessa cidade título que eu recebi o ano passado aqui por essa Câmara de Vereadores e dizer que há 12 anos que eu estou arduamente participando da vida política dessa cidade e quanto que é bom ver que cada dia essa cidade ganha mais se mostra para o mundo não como uma cidade dormitória mas uma cidade que tem a capacidade de trazer investimento de fazer com que essa riqueza seja dividida igualmente e que a população mais carente possa ser atendida nós estamos discutindo políticas públicas é isso que a gente está fazendo é há mais de 12 anos que nós estamos tentando implantar através dos políticos dessa cidade políticas públicas de qualidade de excelência e eu não tenho dúvida que a gestão do Jacir ele vai dar continuidade e não só dando a expansão do que nós temos hoje se grande parte do investimento como foi falado por alguns oradores na parte de indústria de investimento da iniciativa privada que hoje está gerando emprego e trazendo riquezas para a cidade para que se possa investir em saúde educação transporte nós devemos ao trabalho do Jacir enquanto secretário de desenvolvimento econômico então que nós possamos continuar assim olhando para a frente respeitando o passado mas sabendo projetar o futuro que essa cidade merece que essa população merece deixo aqui meu abraço a todos parabéns a todos os protagonistas e que vocês continuem fazendo a história e uma história que venha trazer benefício para todo mundo um grande beijo a todos nós também não podemos deixar de ouvir uma pessoa que foi vereador nesta casa sempre vereador e hoje ao lado do nosso prefeito municipal vem se destacando no executivo mas uma vez vereador sempre vereador então com a palavra o nosso vice-prefeito Fláudio Azevedo Limas senhor presidente professor Paulinho com o qual eu tive a honra de ser vereador aqui durante dois mandatos já citadeu meu colega meu companheiro prefeito de Itapevi primeiro quer dizer que é uma honra muito grande ser seu vice-prefeito a doutora Ruth que com certeza grande parte do sucesso que nós temos hoje nós devemos ao seu extraordinário trabalho aqui em Itapevi por dois mandatos o deputado filho da terra João Carlos Caramês que está aqui quero saudar você também em memória do seu pai que foi um dos emancipadores doutor senhor Raul Leonardo uma pessoa que eu tenho autoestima por ser um dos emancipadores ainda vivo e continua vivo não apenas que anda porque a sua figura representa depositário de grande parte da história de Itapevi escrita por ele e pelos seus amigos e é muito importante tê-lo aqui e gostaríamos que o senhor por mais e mais anos tivesse mais muitos anos de vida para vir até aqui porque a cidade o município da Itapevi deve muito aos emancipadores o ex-prefeito dessa cidade também meu amigo doutor Osmar de Souza que está aqui foi prefeito dessa cidade num momento difícil que era ainda a ditadura militar e ele com bravura soube resistir a ditadura e foi prefeito também brilhante dessa cidade doutor Rodrigo nosso juiz de direito e eu quero aqui doutor Rodrigo dizer que é uma honra para nós ter o senhor aqui como juiz em nossa cidade até porque eu considero o judiciário um dos poderes mais distantes da população e mais distantes dos mais pobres então por isso que eu quero dizer que é uma honra o senhor estar aqui que o senhor faz a diferença no judiciário inclusive local quero nas autoridades militares aqui saudar o capitão Toledo em seu nome todas as autoridades militares na pessoa do Paulinho até para não esquecer ninguém saúdo todos os vereadores presentes aqui na pessoa do Camal que foi secretário saúdo todos os secretários presentes aqui os padres pastor da igreja tem várias igrejas aqui presentes todas as igrejas evangélicas aqui presentes padre Fábio padre Eli padre Daniel nós tivemos uma grata satisfação de ter hoje aqui o monsenhor da igreja católica o Claudemir que prefeito ele realmente fez com que a gente refletisse bastante no momento ali do seu sermão meus senhores e minhas senhoras no ano passado nós tivemos no Brasil um momento de grande mobilização nacional onde passado 20 30 dias a gente não estava entendendo a gente não conseguia fazer a leitura do que estava ocorrendo no Brasil movimentos de toda a ordem as pessoas querendo transporte querendo habitação querendo saúde querendo educação o Pepe que está aqui que foi vereador durante muito tempo e com ele eu ainda mais novo que você né Pepe a gente lutou tanto pela pelo fim da ditadura militar e para as eleições diretas às vezes para a gente ir atrás de São Paulo a gente precisava se cotizar fazer rifa para poder pagar o trem para pagar o metrô e pagar o ônibus o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que o Brasil de hoje ele é muito melhor ele oferece muito mais oportunidades do que o Brasil de 30 de 20 de 10 anos atrás se não fosse isso talvez nós não teríamos aqui milhares de pessoas que vem do Brasil inteiro para o estado de São Paulo buscando melhores oportunidades de vida na década de 80 a gente não tinha sequer em Itapevi pessoal um pronto-socorro creche doutora Ruth nem se pensava em creche escola de educação infantil nem se falava Maruxo por que que eu estou colocando isso porque quando a gente sai de Itapevi as pessoas falam doutora Ruth como Itapevi mudou como Itapevi está mais bonita como Itapevi está melhor mas as vezes nós mesmo não sentimos que nós somos da terra os avanços significativos que essa cidade tem tido agora essa cidade tem tido porque nós tivemos nos últimos tempos prefeitos preocupados com o desenvolvimento da cidade com o desenvolvimento das pessoas o plano nacional de educação prevê que até 2020 já cita os municípios do Brasil tem que atender pelo menos 50% de suas crianças em creches o seu governo que é a continuidade do governo doutora Ruth o nosso governo deverá no final de 2016 atender todas as crianças em idade de creche foi criado por vossa excelência aqui a creche noturna e tive a honra de ir no município de São João da Serra doutora Ruth no estado do Piauí para falar sobre a creche noturna porque a questão da inventividade o Jaci era um engenheiro mas ele não é um contador que fica ali controlando recursos é para além disso Regina Gonçalves nossa deputada é pensar na cidade pensar no futuro e pensar na cidade para o seu povo hoje Itapevi não tem mais grupos políticos hoje Itapevi é a população através dos seus movimentos que empurra tanto o poder legislativo como o poder executivo com um franco desenvolvimento para a nossa cidade quando eu coloco que Itapevi hoje é melhor do que muito tempo atrás e o Brasil é porque eu conheço o Brasil não conheço o exterior nunca fui mas toda vez deputado Carameles que eu tenho oportunidade eu vou para o sertão nordestino eu vou para Caatinga de onde eu vim e lá a gente percebe como o Brasil mudou e mudou para melhor a gente sabe que vários projetos estão parados o corredor oeste por exemplo não vai iniciar agora ele foi iniciado em 1983 então nós precisamos trabalhar muito com o governo federal com o governo do estado com os nossos deputados para que a gente possa avançar cada vez mais porque o problema da mobilidade urbana não é um problema de Itapevi é um problema do Brasil e é um problema das cidades das médias e grandes cidades da região metropolitana mas esse é o desenvolvimento quando eu cheguei nessa cidade em 1983 pouquíssimas pessoas aqui tinham carro fui morar num prédio da Coab doutora Ruth a senhora trabalhava ali também só tinha carro eu e o síndico eu tinha um Fusca ele tinha um Chevette hoje todas as pessoas do carro tem mais carro do que pessoas por apartamento tem que deixar nas ruas e aí deputado nós temos que pensar nesse desenvolvimento sustentável regional e o que eu quero parabenizar o meu amigo prefeito já cita a deu que no primeiro dia de mandato procurou os prefeitos da região para buscar doutora Ruth o consórcio porque o problema do trânsito o desenvolvimento não é um problema de Itapevi é um problema do estado é um problema do país é um problema da nossa cidade também então é dessa forma que a nossa cidade avança mas ela avança do ponto de vista do todo e não do ponto de vista de alguns já se fala sempre nós precisamos atender quem está na ponta quem está na ponta muita vez daqueles que mais precisam hoje é aniversário do doutor Ruth essa grande mulher que foi uma grande prefeita hoje é aniversário da nossa cidade mas não devemos prefeito e muito e muito e muito ao conjunto do funcionalismo porque sem eles a gente não desenvolve uma boa administração porque público trabalha para o público trabalha para o povo certo afeito eu fui na delegacia aqui de Itapevi viu o doutor vai aí não é com o senhor e lá tinha um artigo desacatar funcionário público pode pegar até dois anos de cadeia e aqui eu presidi numa CPI eu pedi para o delegado retira aquilo da delegacia porque aquilo intimida as pessoas que querem a delegacia reclamar e tem medo porque vê muitas vezes na autoridade policial um agente da repressão e não do acolhimento isso foi tirado e pedi para o prefeito Jacitadeu para que nenhuma secretaria aqui da prefeitura a gente tenha essa expressão que é o que expressa o poder absoluto e não o poder democrático então nesse sentido eu queria terminar aqui as minhas palavras e desejar muito sucesso a Itapevi muito sucesso ao nosso povo e que a gente tenha na verdade condições de desenvolver cada vez mais prefeito e eu acho que a questão do consórcio ela é fundamental quero pedir desculpa ao Teco está aqui meu Teco eu não te citei cadê o Teco eu citei algumas pessoas que foram presidências da câmara meu colega aqui e peço desculpa a alguns também de eu não ter citado nominalmente porque tem muita gente parece que eu vi o Igor por aí também e dizer que essa cidade é uma cidade de todos nós essa cidade tem dono e o dono é o povo de Itapevi um abraço não podemos deixar também de ouvir uma pessoa que a sua história se confunde com a história do município e quis Deus trazer ela ao mundo na data de aniversário da cidade então por ser duplo o aniversário da cidade e o seu nós não podemos deixar ouvir a nossa líder com muito respeito a nossa médica a nossa sempre vereadora e sempre prefeita doutora Ruth com a palavra doutora Ruth bom dia a todos é um prazer imenso estar aqui com todos vocês mais uma vez numa data tão especial que é o aniversário da nossa cidade quero cumprimentar em primeiro lugar todos que aqui vieram prestigiar esse evento que é de suma importância para todos nessa cidade quero cumprimentar aqui o meu amigo irmão o Jaci que é uma pessoa muito especial e foi por isso que nós o escolhemos para ser prefeito dessa cidade Jaci parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo parabéns por tudo aquilo que você vem cumprindo diante de todas as coisas que você falou para o nosso povo em campanha nessa cidade eu tenho certeza que ao longo do seu mandato Deus vai proporcionar condições para que você cumpra todas aquelas promessas que são importantes na vida dos nossos munícipes parabéns quero cumprimentar Paulinho presidente da casa que é também o meu irmão uma pessoa muito querida e que nós estamos nessa luta há muitos anos né Paulinho que também é aniversariante desse mês né é uma pessoa também que foi abençoada por Deus e ser aquariano obrigado viu Paulinho pelo convite que você fez para que eu viesse a essa casa hoje quero cumprimentar o Fláudio que é o vice-prefeito meu amigo companheiro de partido e ele só esqueceu de falar que eu era eu fui companheira de câmara dele também foi um prazer imenso estar com ele tanto na câmara como nesse partido valoroso que nós militamos quero te dar os parabéns também pela sua atuação como vice-prefeito Cláudio quero cumprimentar aqui o João Caramês deputado estadual filho dessa cidade que tem trabalhado e contribuído também para que houvesse o desenvolvimento nessa cidade foi prefeito dessa cidade e eu tive a honra de ser iniciar minha vida política nesse período fui vereadora nesse período por dois mandatos quero cumprimentar aqui a Regina minha amiga uma mulher muito especial deputada estadual do partido do prefeito partido verde a Regina tem colaborado muito conosco tem defendido nossa cidade tem também trazido recursos para nós obrigada por tudo Regina o nosso deputado estadual ali atrás o Oswaldo 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 Vigílio deputado eu não tive o prazer de trabalhar consigo mas tenho certeza que o senhor é um grande deputado e que será também está sendo e vai ser sempre um grande amigo dessa cidade obrigada por tudo quero cumprimentar aqui o Raul Leonardo senhor Raul Leonardo é um prazer sempre estar com o senhor o senhor revigora a nossa vida o senhor que representa a alma dessa cidade que acima de tudo de todas as suas lutas o senhor é um grande poeta muito obrigado por tudo que o senhor fez por essa cidade o nosso juiz que eu tenho o maior orgulho de falar com o senhor porque sei do seu trabalho doutor Rodrigo e sei que o senhor é um homem sério um homem honesto e acima de tudo muito justo da Pevi tem a honra de tê-lo como juiz e pode ter certeza todos nós estamos torcendo pela sua evolução mas também ficando um pouco apreensivo porque a gente sabe que no momento que o senhor for promovido nós vamos perder o senhor mas nunca esqueça de nós e eu sei que sua promoção está para chegar não esqueça de nós procure sempre estar perto de nós porque nós gostamos muito do senhor obrigado por tudo que o senhor tem feito por essa cidade quero aqui cumprimentar o vereador Portela meu amigo uma pessoa muito especial para mim muito obrigado Portela por todo o apoio que você vem me dando quero cumprimentar o nosso comandante da polícia militar que está aqui e em nome dele cumprimentar toda a corporação capitão Toledo muito obrigado por toda a sua posição e atuação na nossa cidade a firme atuação na nossa cidade obrigado por tudo eu quero cumprimentar eu vou cumprimentar geral senão eu vou ficar aqui a tarde inteira cumprimentando todo mundo então em nome da vereadora Inácia quero cumprimentar todos aqui nessa casa todos os vereadores todos são meus amigos todos os secretários todos os ex-prefeitos todos os meus amigos ex-vereadores não vou ficar o resto da tarde cumprimentando todo mundo pelo nome eu queria apenas fazer algumas colocações que eu acho que é importante nesse dia Itapevi é uma cidade que vem acumulando experiências Itapevi é uma cidade jovem como foi dito aqui pelo deputado Caramês mas é uma cidade que tem a fibra através do seu povo de luta é uma cidade que cresceu não foi à toa foi através de muita luta muito trabalho que o povo dessa cidade junto com seus representantes tiveram o êxito e hoje podemos como disse o deputado Vigílio aqui que nós temos assim a enorme enorme satisfação de ter o nosso povo com a sua autoestima com a sua moral e principalmente com a vontade de dizer aí fora eu moro em Itapevi tenho orgulho de viver nessa cidade eu tenho um enorme orgulho de ser filha adotiva dessa cidade eu não nasci aqui mas fui adotada por essa cidade tenho o título de cidadã itapeviense e procuro honrar esse título e eu tenho certeza que hoje esse é o sentimento do povo da nossa cidade é o sentimento de cada um que aqui representa a nossa cidade e quero aqui deixar os meus parabéns e homenagem a todos os ex-prefeitos dessa cidade porque se ela chegou ao ponto que chegou foi um acúmulo de experiências um acúmulo de ações e um acúmulo de trabalhos quero dizer a vocês que fico muito feliz muito feliz de estar hoje aqui é verdade que é meu aniversário e que pela primeira vez vou estar no final do dia com a minha família mas eu gostaria de deixar para Itapevi nesse momento o meu enorme abraço e assim aquele sentimento de amor enorme que nos une o povo essa terra e eu muito obrigada prefeito vou pedir para a senhora se posicionar ali na frente que as vereadoras Inácia vereadora Tininha vereadora Camila vai fazer uma homenagem pelo seu aniversário e pelo que você representa ao povo Itapevi pedir ao vereador Alexandre também que entregue o mímbo já para a nossa sempre prefeita doutora Ruth Obrigado Sr. Presidente eu gostaria de convidar os funcionários dessa Câmara Municipal que vão entregar um quadro em homenagem ao seu trabalho até agora é o reconhecimento dos funcionários efetivos e comissionados então o grupo de funcionários o Lino Marcos Johnny Rafael Lolo vou homenageá-lo entregando um quadro que foi o ofício lido pela Secretaria da Câmara e eu peço a todos uma salva de palmas em homenagem em reconhecimento ao nosso presidente o texto diz que a Câmara de Itapevi vem a público registrar o reconhecimento dessa entidade ao excelente trabalho realizado nos últimos anos pelo vereador doutor Paulo Rogério de Almeida em prol dos colaboradores da Câmara do município de Itapevi e aí Obrigado. Obrigado por agradecimento a todos os funcionários desta casa por essa homenagem. Essa homenagem não é só minha, essa homenagem são dos 17 vereadores. Nós fazemos um trabalho em conjunto. Então, muito obrigado a todos os funcionários pela participação, pelo trabalho e pelo carinho. Nós podemos deixar também de homenagear aqueles que, infelizmente, não estão conosco mais. Alguns emancipadores, alguns prefeitos, alguns vereadores, como esta casa do povo, essa homenagem que nós vamos fazer agora é a todos aqueles que contribuíram para a história de Itapevi. Quer prefeito, quer vereador, quer um cidadão, quer um munícipe, quer um advogado, um professor, enfim. Todos aqueles que um dia sabia que Itapevi era um distrito de Cotia. E, a partir de 1959, valorosamente, nós tivemos pessoas com determinação e fizemos aí essa emancipação, fizeram por nós e fizeram parte. Então, nesse momento, em nome de todos aqueles que não estão presentes conosco, mas estão na nossa memória, estão no nosso coração, Então, eu solicito a cerimonial que faça a homenagem ao nosso sempre amigo, como bem disse o deputado João Carlos Caramês, o trabalho dele era social para a nossa cidade, ele olhava muito para os pobres da nossa cidade e que nos deixa muita saudade. E, em nome do nosso vereador, sempre vereador desta casa, Roberto Val Luiz Mendes da Silva, Val, vamos fazer, nesses momentos, pedir a todos os presentes que a gente tivesse esse sentimento de fazer essa justa homenagem e sabemos que ele está no nosso coração, ele está no nosso mente, ele está aqui conosco. Solicito, então, acho que tem um vídeo, tem no telão, acho que tem aí um vídeo no telão. Foi o último pronunciamento do nosso vereador aqui, no dia 3 de dezembro do ano passado. É um parabéns, Paulo, pela sua função neste ano de 2013 e que Deus te abençoe, abençoe todos os vereadores, todas as vereadoras, no ano de 2014, que seja um ano melhor do que foi 2013. Quero agradecer a todos os funcionários desta casa também, a assessoria também e que Deus continue nos abençoando. O que me traz aqui, presidente? Na verdade, é uma matéria que saiu no jornal, o jornal A Rua, destacando Itapevi como o segundo maior empregador do Estado, sendo apontado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, perdendo, perdendo somente para a cidade de São Paulo. Então, isso é o que me traz a essa tribuna e eu quero parabenizar o Jaci Tabeu pela forma que tem conduzido e pela liberdade que tem dado ao PATH para desenvolver o seu trabalho. E de uma forma muito especial e carinhosa, eu parabenizo todos os funcionários do PATH, pelo empenho, pela dedicação, pela seriedade que tem desenvolvido um trabalho ali, porque alcançar esses números não é fácil. Brigar com Osasco, com Barueri, grandes potências, cidades do ABC. Então, se nós formos analisar de um número de 645 municípios, ser o segundo que mais empregou, é aí, gente. É motivo de louvor, é um motivo de nós observarmos e parabenizarmos o prefeito Jaci Tadeu e, de uma forma muito especial, todos os funcionários do PATH. E que Deus abençoe a vida de vocês, dos seus familiares, e que 2014 seja um ano muito mais abençoado que 2013. que nós possamos realmente reconhecermos o verdadeiro sentido do Natal. O centro do Natal, que é Cristo, o Senhor e Salvador. Deus abençoe e um abraço a todos. Obrigado pela atenção. Vou pedir para o vereador Portela, que era amigo inseparável do Val, que faça uma homenagem a todos os amigos aqui presentes e a memória do nosso querido irmão Val. Muito cansado, estou. Mas eu busco o Senhor Ele é a voz que eu almejo ouvir Na gloriosa manhã Boa noite a dormir Haverá paz no vale Pra mim Haverá paz no vale Pra mim Eu sei Haverá paz no vale Pra mim Senhor eu sei Nem a sombra da noite Ali In the valley For me Oh, there will be Peace in the valley For me Oh, there will be For me In the valley Na noite ali verei Haverá paz no fale da minha Pediria para Célia, por favor Célia, você, convidar o presidente da Igreja Primeira Batista, pastor Paulo, está aí, está lá, a equipe do Val, por favor, vem aqui no plenário, por favor, as vereadoras Camila, Tininha e Inácia irão fazer uma entrega de uma homenagem E o Portela vai entregar também uma lembrancinha dos vereadores O vereador Val foi um guerreiro, um homem de bem, conciliador Então, a todos aqueles que passaram por esta casa o ano passado, infelizmente nós perdemos seis Cinco ex-vereadores e um vereador nativo, foram seis E nesses anos, 55 anos de emancipação política, quantos nós não perdemos? Prefeito, vereadores E que essa homenagem atinja a todas as famílias daqueles que fizeram Itapevi o que ela é hoje Muito obrigado, Célia, muito obrigado à imprensa, ao nosso departamento de imprensa que fez essa homenagem Ao pianista Oese, ao filho do pastor Portela, obrigado Que Deus abençoe vocês Obrigado, Célia, Célia Antes de pôr um vídeo, temos um vídeo do 55º ano para se passar agora Mas antes disso, por favor, Célia Se quiser usar a tribuna, deixar uma mensagem Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus Por ter capacitado meu esposo Para representar muito bem aqui nessa casa Agradeço a todas as autoridades Todos os amigos Por tudo que vocês fizeram ao meu esposo Somente tenho a agradecer aos meus familiares que estão aqui E obrigada Deus abençoe a todos Agora iremos passar um vídeo do aniversário da cidade Igualdade Educação Trabalho Esperança Desenvolvimento Progresso Futuro Respeito Cidadania Saúde Esporte Prazer O que o TV hoje é símbolo de desenvolvimento Cidade de crescer Cidade de evoluir Sem dúvida nenhuma Está mais solidária Está mais humana Está no caminho certo Independente de quem seja o prefeito Ou quem esteja o governo Itapevi já sabe o que é o prefeito Itapevi Nós te amamos muito Desejo que você cresça muito mais Um beijo grande no coração dessa cidade 55 anos de emancipação política Queremos dizer A você Eu sou Itapevi Você é Itapevi De tempo ao tempo O tempo fará justiça E a história contará O que foi O que é O que será Itapevi Parabéns Itapevi Pelos 50 anos de emancipação O que será Itapevi O que será itiposa O que é UAS O Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Homenagem ao nosso emancipador, Raul. Isso, vai, se dirija até lá, por favor. Nós vamos fazer algumas singelas homenagens e eu queria fazer uma referência aqui, um agradecimento à Secretaria da Educação, viu, César, que partiu de lá e à Rubenícia, não sei se ela está aí hoje, mas à Rubenícia, ao Carlos Alexandre da Comunicação, porque a gente plagiou um pouco, tá? Uma homenagem que vocês fizeram, tá bom? Bom, eu pediria para o nosso juiz de direito, o doutor Rodrigo, que viesse à frente, a deputada Regina Gonçalves, o deputado Oswaldo Virgílio, o ex-vereador Teco, presidente dessa casa, e nosso doutor Henrique do Cartório de Imóveis, que viesse aqui na frente, que o pastor Júlio Portela vai fazer uma entrega de um mimo que os vereadores estão entregando aos senhores. Vem aqui na frente, por favor, assim já tira a foto, fica mais fácil. Nós vamos ser práticos, porque o tempo já foi. Não é não, viu, senhor? Não é o ouro, não. Podia até ser. João, você tem o ouro, porque... Um, dois, três, cinco. É uma recordação, em nome dos vereadores, das vereadoras dessa casa, dos funcionários, do prefeito, nesse momento festivo da nossa cidade. Também não esquecendo que hoje, a partir das 19 horas, aqui no pátio da Câmara, nós teremos um culto de ação de graça. E aí, quero estender o convite a todos os presentes, estaremos aqui à noite, fazendo esse culto de ação de graças a Deus, por tudo que Ele nos tem proporcionado. Eu gostaria, eu queria pedir para o vereador Chambinho, que fizesse a entrega para o vice-prefeito Fláudio, para o capitão Toledo, para o nosso sempre prefeito dessa cidade, Osmar de Souza, para o delegado titular, doutor Ivair. Então, por favor, essas pessoas que eu falei, por favor, venham aqui na frente do plenário, para receber da mão do vereador Chambinho, essa homenagem. Então, você vai ver. É um presente bonito, deputado. A ideia veio da educação. A educação sempre é criativa. A Rubenícia, que eu diga. Não é, César? Está faltando alguém. Mediator Tone, se prepara aí. Você vai entregar para... Tem cinco com você? O diretor Tone vai entregar para o gerente do Banco do Brasil, Clube. O nosso sempre delegado de polícia, doutor Raul. Obrigado, doutor Raul, pela presença. A nossa sempre vereadora, hoje diretora da PAI, Ditinha. O nosso sempre vereador, que foi o presidente dessa casa, Pedro Nery, o Pepe. Solicitar o vereador Anderson Cavanha. Quantos você tem aí, Anderson? Quatro? Que entregue... Oi? Vou entregar já. Que entregue ao padre Fábio, ao padre Daniel, ao padre Eli, e o pastor da igreja Batista, pastor Paulo. Pastor Paulo, está aí? Está aqui? Ah, vai lá, pastor, por favor. Obrigado. Vai ser uma honra. Olha, está aí na minha vida. Calma, calma. É rapidinho. Dez minutinhos e termino. O vereador foi Jorge, fica a posse aí, Jorge. Pois é você, quatro, né? Solicitar o vereador Jorge que faça a entrega para o jovem Rafael, que é neto do Joaquim de Moraes Uquim. Está aqui representando hoje a família. O presidente do Rota, o Jefferson. Doutor Ricardo, representando a Cita. Vou chamar o secretário Vicente Bandeira para receber também e o secretário de Finanças, Fábio Amaral. Acho que deu ou não? Deu lá? Deu? Faltou um? Foi. Vê se ficou faltando um. Jorge? Jorge, se faltar um, tem aqui, Jorge. Por favor, se faltar. Tem mais um aqui, pode ver. Solicitar a vereadora Inácia que faça a entrega para a secretária Solange, secretária Sandra, tem mais mulher aí, para a secretária Laila, e para o doutor Emógenes, que também foi presidente dessa casa, foi vereador. Muito bem, senhor. Obrigado. Solicitar depois, vereador Adriano Antônio Gordo do Cardoso, que faça a entrega ao nosso deputado estadual, João Carlos Caramês, ao comandante da guarda, não, comandante da guarda, Eduardo, nosso secretário também de segurança pública, Maruxo. E para o secretário de Planejamento, Américo. Obrigado. Ele gosta de atuar, sabe? Ele gosta de atuar. Você vai ser o último, tá bom? Vou chamar o vice-presidente dessa casa, Tico, Cláudio Lopes, que faça a entrega ao secretário Joaquim do Esporte, ao secretário Fábio Andrade, ao presidente do sindicato do Sindicato Servita, Cláudio, e ao nosso secretário, ao Julinho, do SAMU. Uma lembrancinha, uma coisinha diferente. Pesa, põe para segurar papel, viu? Eu achei interessante a educação de que eu desenvolvi, a UAB, foi na UAB. Então, aí eu fiz o mesmo. Osvaldo, cuidado aí. Solicitar a vereadora Timinha que faça a entrega ao vereador Walter Assegawa, ao secretário de Governo, Israel Rodrigues, ao secretário de Educação, doutor César Pimentel, e ao secretário de Obras e Serviço, César. O que está faltando ali? O secretário, o secretário, o secretário de Meio Ambiente Evangelista, secretário de Habitação, Francisco Eleutero, ao nosso diretor do Demotran e sempre presidente da AFUP, Cícero Aparecido, quem está faltando ali? Tem algum secretário aí que não foi chamado? Tem algum secretário? Não? Ah, lá ele já foi. Ao nosso líder comunitário, Orlando, que está ali no cantinho. Por favor, Orlando. Se todos foram. Se o prefeito. É, agora. A vereadora Camila Godoy, vamos fazer a entrega aos jornalistas Nilton Ramos, ao canal de Itapevi, em nome dos Andrés, a Simone, representando o Jornal Alternativa e o Walter, do Jornal Regional, por favor. A senhora Camila faça a entrega aos jornalistas. E também entregando... Chamar também o Jairo. O Camila, entregue para... Faltou quem? Ah, o Camão? Tá bom, tá bom. Vou chamar também o jornal, a imprensa aqui. Jairo, por favor, receba lá. Camila, entrega... Fala o Jairo aqui, Departamento de Imprensa da Câmara. E estão aclamando aqui, viu, deputado? João Caramês? Estão aclamando aqui que eu chame um jornalista seu também. Paraíba, cadê o Paraíba? Vem receber também, Paraíba. Por favor. Oi, pode tirar aqui, mais um. Por favor. Entrega para o Paraíba também, fiel escudeiro aí. Vou chamar, vou chamar. Não sei de nada. Lindo, maravilhoso. Foi muito bom. Pedir, eu não sei se o maestro da banda tá aí, da guarda, maestro, comandante. Maestro tá aí, chamar o maestro para nós, por favor. Aqui, representando a banda. Chamando aqui o vereador Alexandre, para fazer a entrega para o nosso comandante da guarda. Aos conselheiros tutelares, que eu estou presente aí. Robson, Ticão, por favor. Quem mais tá aí? Ah, o nosso Camal, secretário da Previdência, superintendente da Itapevi Previ, por favor. Camal. Ticão. A sua Helena está aí. Ah, e o Tiaguinho. Nossos conselheiros tutelares. Não sei se a sua Helena está aí. Então. Nossos conselheiros tutelares. O que é isso? Não sei se a Helena. Não sei se a Helena está aí. Acho que todos já foram condecorados. Eu vou fazer a entrega agora ao nosso prefeito, Jacipadeu. Dona Terezinha, cadê a Dona Terezinha? Representando os idosos. Por favor, Dona Terezinha. Claudio, entrega para a Dona Terezinha, por favor. Cadê o presidente da OAB? Cadê o presidente da OAB, que eu não vi ele? Cadê o Marcos Moreno? Foi embora ou está aí ainda? Ô, presidente, vem aqui, por favor, receber. Faço questão de entregar para o senhor. Obrigado. 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 Eu gostaria de, finalmente, agradecer todo o apoio do povo de Itapevi, aos nossos vereadores. e dizer que o povo desta cidade está muito bem representado por esta Câmara. Nós temos aqui ações que são dirigidas, principalmente, àquele que necessita, àquele que precisa, à entidade, ao funcionário público. Então, eu quero dizer ao povo de Itapevi, nesses 55 anos, que vale a pena a gente acreditar na democracia. Vale a pena a gente acreditar no sonho. Vale a pena a gente ser feliz. Por quê? Por mais que se venham adversidades, na alegria, nós podemos sobrepor tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós pensamos. Na missa de hoje de manhã, o Monsenhor Claudemir falou muito bem, que cada ser humano precisa refletir dentro de si, para buscar o melhor. E o senhor prefeito está fazendo o melhor. E aqueles prefeitos que passaram por esta cidade, como Rubens Caramês, como Romeu Mofrinato, como Doutor Osmar de Souza, como Sila Manuel de Oliveira, Jurandir Salvarani, como Dalvani Análise Caramês, como João Carlos Caramês, como Maria Ruth Bonhozer, como Sérgio Montanheiro, fizeram e vão continuar fazendo a nossa cidade mais bonita. Doutor Osmar de Souza, nosso sempre, já tinha comentado, sempre vereador e prefeito. E não muito importante, esta casa precisa sempre estar ligada com quem? Com o povo. É com ele que nós temos que sempre interagir, com o povo na nossa cidade. Porque a lei, ela é muito branda e ela é muito, não tem sensibilidade, qualquer que seja a lei. Mas o amor, o carinho, a gratidão, isso nós temos que, antes dos cargos que nós ocupamos, nós temos que colocar à frente. Por isso, é sabedoria de Deus. E por Deus, eu quero agradecer a todos os presentes, a todos que ficaram até agora, nessa homenagem do 55º ano de emancipação política administrativa. Dizer a vocês, de gratidão, de coração, como Itapeviense, em nome de todas as autoridades que se fizeram presentes e aqui representadas, em nome de todos os nossos vereadores, o meu muito obrigado, continue confiando no poder legislativo, no poder judiciário, no poder executivo. Porque sem esses três pilares, mesmo harmônicos, independentes, entre si, eles não podem deixar de existir. Porque há momentos, há movimentos, quer movimentos de rua, quer movimentos de classe, que não podem sobrepor a esses poderes. Porque a Constituição precisa ser sempre levada a sério. Por mais que nós tenhamos a vontade de mudar, nós não podemos esquecer esse Estado de Direito, o Estado que representa realmente o ser humano. Então, que fique claro, nas nossas mentes, que nós não podemos deixar de ser gratos por o Espírito de Deus na nossa vida. Mas também não podemos deixar que os movimentos que não são organizados tirem o direito do Executivo, do Legislativo e do Judiciário de fazer-se presente no Estado Democrático. Nós temos, sim, que reclamar, buscar, através da integração, da interação dos poderes das pessoas, o melhor para o ser humano, para o cidadão. Mas nós não podemos deixar acontecer fatos como aconteceram a semana passada no Rio de Janeiro. Que por mais que a imprensa esteja lhe registrando, foi alvo, foi vítima de uma insensibilidade, de uma irresponsabilidade de jovens, que queriam mudar, mas através da morte de uma pessoa. E aí eu quero fazer à imprensa aqui presente o nosso momento de reflexão. Aquele que nos deixou o jornalista, o serigrafista, que Santiago, que perdeu a vida no movimento democrático. E que as pessoas precisam se estar, sair à rua, se manifestar, mas com seriedade, com obridade e, acima de tudo, com gratidão. Porque pessoas que fizeram a história não podem ser relegadas. Pessoas que fizeram parte da história não podem ser esquecidas. Por isso, aqueles que passaram, aqueles que estão aqui, como o nosso Raul Leonardo, precisamos sempre ter em mente que Itapevi não é nossa. Itapevi não é minha, ela é de todos. E nós temos que contribuir. E os secretários que estão aqui presentes, saibam disso. Vocês que às vezes não residem, ou não moraram, ou não nasceram aqui em Itapevi. Saibam que vocês precisam atender e ser corresponsáveis dessa história. Vocês precisam nos ajudar a fazer a história dessa cidade. Como os políticos fazem a história dessa cidade. Como o Poder Judiciário, como as entidades aqui representadas. Então, nesses 55 anos de vida, de história, de aniversário, eu quero dizer a vocês. Vamos juntos, numa só união, num só amor, num só respeito, fazer de Itapevi a melhor cidade da região oeste. Que Deus abençoe a todos. Aguardamos vocês no culto hoje à noite de ação de graça. Que Deus abençoe. E continue, senhor prefeito, dando sabedoria a vossa excelência, a todas as autoridades aqui presentes. Para que a gente possa fazer o futuro ser presente. O futuro ser mais justo. O futuro ser mais respeitoso. Que Deus abençoe a todos. Declaro encerrada a presente sessão solar. Aplausos. 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 Obrigado.